E aí, doentinha? Que hora que nós vamos embora hoje? Ó, que acabou tudo isso aí, ó. Nossa, tudo isso ainda? Tudo isso. Mas daqui a pouco a gente vai descansar. Eu falo pra vocês também daqui a pouco, por que eu tô no hospital, esse horário, no ar, tomando medicação. Coisinha aí que apareceu, mas logo, logo, se Deus quiser, tô bem. O importante é ficar bem, Deus já tá bem. Médicos bons aqui, é que o Ars gosta tanto de mim, que quando eu venho pro Brasil eu tenho que dar uma passadinha aqui, né gente? Fazer a visita em rotina. Não seria normal se não passasse. Então é isso aí, vou melhorar logo pra ir pra casa, hein? Tá bom? Vou melhorar, pra deixar.